Pessoal, Inovacom já tem 23 anos de existência, agora virou um mês retrasado o Instituto Inovacom e hoje nós tivemos uma demonstração do que é esse nosso grupo, uma visita dos seus membros, nós somos 35, hoje tiveram quase 30 aqui, presente, onde a gente mostra a nossa intimidade, mostra aquilo que nós fazemos, como fazemos e quando fazemos. Ou seja, a ideia maior do Inovacom é compartilhar o conhecimento. Então nós temos todo mês uma visita em cada obra, onde os membros estão juntos, vendo como cada um está construindo suas edificações e nela nós estamos ensinando e aprendendo, que é o nosso maior legado que nós deixamos para o setor da construção civil. O Inovacom é isso, o Inovacom é compartilhar com os demais aquilo que sabemos fazer. Bem, o J.Smart é um empreendimento de apartamentos compactos, foi uma obra pequena, vamos dizer assim, nós tivemos que repensar em tudo, tudo como nós fazemos, tudo tem que ser feito de forma econômica, gastando menos e fazendo mais. E teve a vez do planejamento, nós planejávamos nossas obras a maneira antiga com a Aval, onde nós contratávamos a Aval por inteiro e a Aval veio com a Agile, de uma maneira que nós pudemos fazer o planejamento com a nossa própria equipe, tá certo? Utilizando uma ferramenta fácil de utilização, isso é um projeto que era bem mais complicado, onde o nosso orçamento é feito pensando nas medições lá na frente com a utilização do Agile, onde o nosso próprio empregado, o nosso colaborador, dá início, dá o start na execução da sua tarefa. Depois, ele mesmo também passa pelo Andon o seu cartão dando como término. Nesta hora, o pessoal da qualidade vai visitar o ambiente por ele edificado e por aí vai, gente. Isso tornou mais econômico o planejar e de uma maneira muito eficiente. Então, eu sou fã da Aval, eu sou fã do produto que eles nos trouxeram de povoagem. E é um grande parceiro. Bem, eu fui apresentado a isso agora, mas é mais algo que eles estão se superando, certo? A equipe liderada lá pelo André, pela Juliana, pelo Vitor. Ou seja, estão trazendo uma nova solução, um novo produto que vem nos trazer agilidade. É muito bom a gente estar lá na construtora e vendo a coisa acontecendo. Poder acompanhar sentado na minha mesa, no meu escritório e saber aquilo que está acontecendo em tempo real. Então, esse novo produto só vem a trazer mais coisa bacana e tornar tudo muito melhor. Parabéns e vamos em frente. E isso seja engrandecedor para o nosso grupo. A Aval faz parte do Nova Com. Eu, que fui presidente por oito anos, fico muito feliz em ver parceiros como ele, com esse gosto, essa vontade de trazer a tecnologia para ajudar no nosso dia a dia, nas nossas construções. E isso seja engrandecedor para o nosso grupo.